Vocês estão curtindo o terror de espírito seu? Eu vou de pinça, eu vou de pinça Eu vou de pinça, eu vou de pinça Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu pó Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar o meu pó Toma sequência de pón nab usar Toma sequência de pón nab usam Vai tomando 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 Toma Toma Adora essa vida Toma 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 Tomando Vai, tomando, vai, tomando, vai 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 É uma vitória